Então vamos ver como comprar a moeda HTML Coin aqui na HIT BTC. Então estou aqui na tela inicial da HIT BTC, aqui na parte do mercado, onde tem as transações com as moedas. Vou vir aqui na direita, vou escrever aqui HTML, procurar a moeda. Então está aqui, achou, e aí eu posso escolher o par que eu quero fazer a transação, em Bitcoin, Ethereum, USDT. Eu vou mostrar aqui como fazer em Bitcoin. Então eu seleciono aqui, só clicando, vai mudar aqui o gráfico na TML para Bitcoin. Aqui eu vou ter o gráfico diário da moeda. Aí eu vou rolando a página para baixo. Aqui em My Orders, eu tenho as minhas ordens de compra, não tenho nenhuma ordem ativa. E aqui eu tenho a opção de comprar HTML e vender HTML. Vou clicar aqui para comprar então. Vou selecionar aqui a opção do mercado, ele vai escolher o preço atual de mercado da moeda. Está sendo comercializado. Aqui no balanço, eu vou clicar aqui no valor. Ele vai selecionar o valor de compra. E eu coloco aqui o valor que eu quero adquirir da moeda, a quantidade. Vou colocar aqui 50.000 HTML. Ele já vai fazer o cálculo aqui. Quanto que eu preciso em Bitcoin para fazer essa transação. E aí eu clico aqui em Buy Market. Esse botão verde aqui. E ele vai criar a minha ordem de compra. No momento aqui ele não criou a ordem de compra porque eu não tenho essa quantidade de Bitcoin aqui no momento na corretora. Se eu tivesse, ele teria criado a ordem de compra aqui. E aí só esperar a transação ser realizada. Aqui embaixo eu posso acompanhar qual é o valor que está sendo vendido. O valor de compra e o valor que está sendo vendido aqui no momento. E aqui um pouquinho mais ao centro. Eu tenho aqui também as últimas transações que foram feitas. O horário e o preço que foi comercializado. E aí O horário e o preço que foi comercializado.